Outro caso grave na cidade de Engenheiro Caldas. A polícia civil prendeu um homem pelo crime de estupro de vulnerável. Segundo as investigações, o suspeito é um idoso de 62 anos. Tudo foi descoberto porque a mãe das vítimas procurou o conselho tutelar da cidade, relatando que a filha, de 8 anos, contou a ela que era abusada sexualmente por este homem, que é conhecido também por ser um líder religioso. Conforme apurado, o suspeito levava a menina e a irmã de apenas 3 anos para a casa dele, onde as oferecia doces e, na sequência, cometia os atos libidinosos. Um telefone e o notebook do suspeito foram apreendidos para a realização de perícia. O suposto abusador, que estava foragido, foi detido em Timóteo, no Vale do Aço, e, com o apoio da Delegacia de Polícia Civil de Santana do Paraíso, a prisão desse homem aconteceu hoje, sexta-feira.